As imagens feitas por drone mostram dezenas de ônibus à espera de manutenção na garagem da empresa. Alguns cobertos por lonas que acumulam água parada. Em dezembro, a Metrobus fechou o mês com 111 ônibus rodando no eixo Anhanguera e 23 parados. Agora são 107 transportando passageiros e 27 estragados. Entre os principais motivos, segundo esse motorista da empresa que preferiu não mostrar o rosto, estão as péssimas condições do asfalto na linha. Hoje está ficando cada dia mais complicado. A frota, a manutenção está muito ruim. A via Anhanguera é muito cheia de buraco, não está tendo a manutenção adequada. Estas semanas, os motoristas da empresa decidiram entrar em greve depois de cortes de benefícios. A Metrobus diminuiu o vale-refeição dos funcionários de R$ 1.037 para R$ 691. E suspendeu o anuênio de 3% sobre os salários. Isso é um prejuízo enorme para o trabalhador da Metrobus. Mas esperamos que haja uma solução até lá, porque a greve seria a última instância, a última tentativa de negociação. A Metrobus alega problemas financeiros. Diz que fechou 2018 com prejuízo acumulado de R$ 195 milhões. E com a decisão de cortes, pretende uma economia de R$ 180 mil por mês. Estudos feitos em 2015 indicam que mais de 240 mil passageiros por dia são transportados ao longo dos 14 quilômetros do eixo Anhanguera. O que colocaria a linha entre as mais rentáveis da América Latina. E por isso, quem trabalha na Metrobus não entende o motivo da crise alegada pela empresa. Em 2014, para fins eleitorais, foi criada a extensão do eixo Anhanguera, que é Senado Canedo, Goianira e Trindade. Essas linhas não são da Metrobus. A Metrobus opera nela, mas paga para as empresas que são detentoras delas. O que acontece? A Metrobus tem um prejuízo de R$ 2 milhões ao mês com essa extensão. O que a gente não entende é por que eles não entregam essa extensão. O motorista concursado trabalha há 10 anos na Metrobus e fala ainda sobre as pressões sobre os funcionários. O crime é muito tenso, porque a gente tem muita pressão por parte da empresa, porque são muitos assédios e atendem missões. O passageiro, que já vem pagando mais caro pela passagem sem ver melhoria no serviço, teme pela greve. Sobe a passagem, mas a qualidade é a mesma. Os ônibus tudo lotados e não está tendo ônibus para nada, não é chão. Ficar sem ônibus, como é que vai ser na segunda, se tiver greve? Aí a gente fica refém, né? Muita gente vai ficar aí sem trabalhar ou vai ter que arranjar outro meio para conseguir ir trabalhar. Se não, ninguém vai trabalhar e fica complicado.